Chegou um novo PVP inédito no servidor global, que é o Batalha Espelhada, e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas e como que funciona aqui também o nosso Batalha Espelhada, até mesmo, para deixar registrado aqui no YouTube para futuras pesquisas. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do NenxSensel, então bora lá conversar um pouquinho, né? O que acontece? Isso aqui é mais um PVP temático e provisório, que vai acabar em poucos dias, porém, quando você estiver jogando nele, você vai ganhar pontuações para fazer aqui uma troca na sua lojinha também. Vamos falar aqui das minhas sugestões de prioridade também, depois da gameplay, mas vamos inicialmente falar de como que ele funciona. Referente às regras, ele tem, de acordo com aqui, um limite de recompensas de pontuação diária, eu joguei aqui sete vezes, ganhei 1280, aqui foram as batalhas que eu tive, né? Então eu tive cinco wins e duas derrotas, então não sei se vai ter um teto aqui de quantidade de partidas diariamente também, e se você ficar com uma boa quantidade de pontuação para ranking, pra você que principalmente não consegue ser competitivo nos duelos galácticos ou no campeonato de ameal, pode brincar aqui também e ter recompensas adicionais conforme até o top 500 para baixo. Aqui tá, as respectivas recompensas de até o top 500, beleza? E no Q-Rank você vai conseguir ver a pontuação e a taxa de winrate dos top tiers, né? Possivelmente aqui vai ser, quem tem mais disponibilidade para jogar vai conseguir pontuar mais, então fica quem trabalha, né? Tem menos tempo para ficar investindo no game, vai ser mais difícil pegar aí o top rank, então fica ligado, né? Se você tem pouca disponibilidade para jogar também, talvez você só pegue aí algumas pontuações para você colocar aqui na loja. Na loja, os itens tem limite do top, tá? Aqui não fica especificado, não tem os valores no momento, mas saiba que tem limite aí de compras também, ok? No caso, a prioridade que eu diria aqui para vocês, é fragmento de livro azul sempre fica faltando, né? Depois aqui teria gemas temporárias para você que ainda não tem todos os personagens e tal, gostaria de usar mais gemas para troca, tanto pedro no ciente, é trocar em livro, enfim, para fazer troca e você vai ter que gastar gemas de qualquer jeito, então a gema dura 30 dias, então isso aqui é muito bom e depois teríamos aí as flores. Caso você ainda não tem o araxique, dá para coletar aqui alguns fragmentos, mas seriam muitos fragmentos, então acredito que, sei lá, não sei se vai dar para conseguir o araxique em uma única vez. Ou indicaria aí pegar o araxique caso você já tenha fragmentos dele, caso você já peça ele no auxílio da legião, só para agilizar, pegar o araxique mais rápido e aí quando retornar a esse evento você pode focar nas outras coisas. Então a prioridade seria mais flores, gemas e fragmentos de livro azul, o resto é resto, né? Só se você tiver muita pontuação sobrando que aí você verifica o que você queria agregar mais, poeira ou fortalecimento da vontade estelar, né? XP e ouro é mais tenso que dá para você farmar mais fácil aí também, tá ok? Beleza, falado aqui sobre as condições da loja, lembrando que vai ter algum momento, de acordo com as regras que eu ainda não cheguei, tem um limite de drops diário, né? Então se você estiver jogando aí e você não está ganhando mais pontuação, aí evite de jogar caso você, né? Só queria farmar ponto e não farmar rank. Falando um pouquinho agora da sua gameplay, algumas dicas de gameplay também, separei aqui algumas dicas. É o horário de funcionamento aqui, horário de Brasília é meio-dia até oito da noite, sempre são duas horas depois do horário anunciado aqui, o horário do servidor, beleza? Isso baseando no horário de Brasília, então vamos lá. Primeiro vai selecionar os inimigos, tá ok? Qualquer servidor, o meu é A1, estou enfrentando aqui um A16 também. E o lance é que aqui a gente vai selecionar o que o inimigo vai jogar, quatro personagens que o inimigo vai jogar. E o que eu vou escolher aqui para ele jogar? Você vai escolher unidades possivelmente flops ou de custo elevado, né? Por exemplo, como ele vai ter condições de jogar energia aqui? Eu não vou colocar nenhum gerador de energia para ele. É o que ele fez aqui também, ó. Colocou unidades flop. Aí você vai pegar unidades mais interessantes. Então eu vou pegar um cano aqui para mim. Deixa eu dar o ok aqui, beleza. O cano, para mim, os dois, hoje é você que escolhe que ele gera energia, e o Tarnatis que é custo zero. Muito bom. Você vai trabalhar com dois de energia toda rodada. Então por isso que tem esse lance aqui de gerenciar as energias do inimigo. Aqui os atributos são baseados nos duelos sagrados, ok? Cosmo lendário você não seleciona. Cada vez vai vir um cosmo lendário equipado de habitanatos de fúcsia, de habitanatos de víbora de chifres aqui também. O upskill também é no mínimo três. Caso o seu personagem tenha o upskill acima de três, ele vai ficar com cinco. É a mesma coisa que dos cinco picos, torneio relógio de fogo, né? E torneio eterno, né? Eu tô confundindo aqui os nomes, mas vocês entenderam, né? Aqui, ó, por exemplo, pega aqui meu mu. Cinco, 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 cinco. Como o mu já é tudo cinco, mas o meu Tarnatis não é. Então ele ficou três, quatro, cinco, cinco, que é o upskill dele. O upskill é no mínimo três. E aí você joga praticamente sem custo de energia. Outro detalhe, o dano aqui, ele é aumentado. Tá? A galera causa mais dano que nos duelos sagrados, para as lutas serem mais curtas. Um cano meu aqui, por exemplo, ele dá hit kill no Tarnatis, do inimigo. Então vamos ver se eu consigo dar hit kill aqui nesse ofício, mesmo me recuperando vida. Olha lá, já deu hit kill. Mas aqui não tem defensor, então fica muito mais fácil também. Tá ok? Não dá pra ver o Cosmo Lendário que tá equipado em você e nem no inimigo. O que isso quer dizer? Que você só vai saber qual o Cosmo Lendário que tá equipado no seu personagem, na sua unidade, quando aparecer a animação do Cosmo Lendário sendo ativado. Tá ok? Mas na hora que você seleciona o inimigo, não dá pra saber qual o Cosmo Lendário que será selecionado. Então pegando aqui mais uma rotação. Então vou pegar aqui o GM pra ele jogar, né? Custo elevado. Ser divino. Custo elevado também. Quem mais aqui quer mais flopado? Cânon. Custo elevado também. Maiura, porque a Maiura é a flop, né? Então vamos... Outro detalhe também. Na hora que você selecionar, tenta selecionar, né? Unidades pra você igual a Mosca pra vocês. Você vai ter dois de energia. Verifique se tem alguém usado, que o cara possa ser noobzinho e ter colocado algum personagem interessante pra você. Né? Então aqui eu tenho um area chique. Um Hypnus, por exemplo, poderia ativar aí na roda da 1. E tem um Cânon novamente, né? Roubadaça aqui. Mas poderia pegar o Hada, o Afrodite, o Milo, caso ele esteja de roca, tem que confiar. O Alba, fica... A seleção é diferente também. Então nem todo mundo que aparece pra mim aparece pra ele, tá certo? Então fica ligado nisso aqui também. Então às vezes vai aparecer o Kill Cannon pra ele e às vezes não aparece o Cannon pra você. Isso aí aconteceu comigo também. Então vamos lá iniciar a luta aqui. Então você tem que contar com a sorte aí algumas rotações também de gameplay. Então aqui praticamente ele vai usar a estratégia que eu usei anteriormente. Cannon e Tanatos. Caso parecer Cannon e Tanatos, é quase certo que você vai ganhar, cara. É... É muito roubado os dois quanto parece aí na seleção. Aí ó, já causou muito dano ali e ele tá roubado ali porque... Olha lá, não dá... Olha, aqui apareceu. Agora apareceu o Cosmo Lidardo. Não tava aparecendo pra mim, ó. Tava desse jeito. Ah, tá vendo? Pra alguns apareceu. Por que apareceu ali? Ah, agora apareceu pra ele ali, ó. Então, é isso. Um dos meus aqui não tá ativando, mas deixa eu só mostrar aqui o... o meu ípimos pra vocês verem. Vamos ver se ele vai ativar algum Cosmo. É, aqui ele não ativou. Nenhum Cosmo, infelizmente. É, não deu a cara ativada não, né? Mas enfim, foi isso daí, ó. Aqui ninguém vai ativar... Cosmo? Por que deu lentidão nele? Aqui parece que ele tá de Chimera, não sei, né? Porque ativou lentidão nele. Então é assim. Eu não sei se isso aqui tá bugado porque o jogo tá bugado também, né? O Tarnatus deu ataque em área, quase hit kill em todo mundo, já que o dano, ele é aumentado aqui também. Então, em resumo da ópera, podemos dizer assim, seria isso aí, o novo PVP. Ele é divertido, né? Então dá pra você pegar aqui, ó. Vou deixar eu pegar aqui, ó. As minhas comprinhas. Os meus fragmentos. Então fui pegando aqui, dá pra você jogar aí ao tempo que ele for durar, né? E aí, quanto mais você joga, mais recompensa você tem. Inclusive, as recompensas são melhores que Dueros Galácticos, né? Você não vai ganhar esse tanto de fragmento ou gema ou flores jogando aí nos Dueros Galácticos diariamente. E ele tem um horário diferente dos Dueros Galácticos também que dá pra você administrar, ok? Então isso aí é um pouco de dicas, né? Iniciais aqui que eu posso dizer pra vocês referente a esse evento, tá certo? Que é o Batalha Espelada. Pode ter algumas dicas mais endgame, mas é o primeiro dia que eu estou jogando. Se você tiver mais alguma dica pra compartilhar, deixa aí nos comentários. É isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!